O Neymar, fã da série, pediu pra participar, e aí agora... ...reeditados com cenas extras, cenas que o Neymar aparece, ele dando um odiator aí agora. Muita gente falando que ele atuava em campo, né? Agora ele atuando na frente das câmeras de verdade. Eu sempre soube que ele levava jeito. É incrível, né? Que ele não... assim, ele continua tranquilo, né? Com essa indefinição aí, se ele permanece ou não no Paris Saint-Germain. Em relação... O nome dele na série é o quê? É João? Madrid, Paris... Qual que é? Ele é Madrid, Paris, ele é onde? Santos, Rio de Janeiro, Goiânia... Sobre essa transferência do Neymar, o jornal Marca hoje publicou uma capa dizendo que ele está muito próximo do Barcelona, excluindo até algumas chances do Real Madrid voltar pra briga pelo Neymar. Porque ontem a gente já tinha comunicado que o Neymar, que o Barcelona levou representantes da diretoria pra Paris pra fazer a negociação definitiva do Neymar. E agora a gente sabe que essa proposta que foi feita ontem é de 130 milhões de euros, mais Rakitic em contrato, contrato definitivo, mais Dembélé emprestado por um ano. O Dembélé já falou que não vai sair do Barcelona, não quer. Ele já recebeu outras propostas e decidiu ficar porque é no Barcelona que ele quer jogar. Só que aí o Barcelona tenta articular alguma proposta irrecusável pra convencer o Dembélé a ir pro PSG e fazer essa negociação. Caso dê certo, o Neymar vai ser não só a contratação mais cara da história do futebol, mas também a segunda, né? Porque ele foi contratado pelo PSG por 222 milhões de euros e agora ele estaria indo por 130, mais o valor de Rakitic, né? Que aí seria exorbitante. E Matheus, até que dia que tem que definir isso aí? Até terça-feira. Terça-feira acaba o prazo. Então, é agora ou nunca, viu? Não é possível, né, André? O que você acha? Vai ficar mesmo lá em Paris? Agora tá mais pra Paris, né? Porque o pessoal tá meio intransigente e o Dembélé não quer jogar no Paris Saint-Germain. Não é todo mundo que quer sair do Barcelona, não, né? Nem todo mundo é bobo. É, eu tenho certeza que ele arrependeu de ter saído do Barcelona, só que foi tarde, né?